E aí galera, tudo beleza? Vocês provavelmente já viram um vídeo que eu postei há alguns meses atrás Onde eu falava que um hacker, de forma inesperada, conseguiu rodar o Android Marshmallow Que é o Android 6.0, em um Lumia 525 É a versão do Lumia 520 com 1GB de memória RAM Então esse hacker conseguiu, de forma inesperada, rodar o Android Marshmallow No Lumia 520 E até então só foi divulgado um vídeo Mas não foi divulgado o passo a passo de como fazer o procedimento para instalar o Android no Lumia 520 Até porque algumas funcionalidades não estavam funcionando Como áudio, Wi-Fi, internet não estavam funcionando Então eu não vejo nenhuma necessidade de divulgar o passo a passo Sendo que essas funcionalidades que são essenciais em um smartphone não estavam funcionando Pois bem, divulgaram o vídeo, mas não divulgaram o passo a passo Agora surgiu um novo vídeo de um hacker, um usuário habilidoso aí Que conseguiu rodar o Android 7.1, que é o Android Nougat, no Lumia 525 também Só que é aquela mesma coisa Eles não divulgaram o passo a passo, o tutorial de como fazer esse procedimento Esse fila da mãe faz isso aí com a cabeça da gente Muita gente querendo instalar o Android em um Lumia Para mudar de sistema operacional Porque tem muita gente frustrado com o sistema operacional dos Lumias Por querer instalar qualquer aplicativo ou game da Google Play e não poder Por causa do Windows Phone que tem limitação de disponibilidade de aplicativos Então o cara divulga um vídeo desse aí Deixa a gente todo ansioso, querendo saber o tutorial de como instalar, fazer esse procedimento Eu acho que até eu me arriscaria a tentar fazer Só para ter aquele desafio de ver se eu conseguiria realmente fazer esse procedimento Mas como vocês estão vendo o vídeo aí do lado É um vídeo bem caseiro, bem amador Então não se sabe ao certo se realmente é alguma montagem Eu acho que não, né? Alguma montagem é um vídeo bem prático daquelas pessoas De que acabou de fazer o procedimento e quer fazer um vídeo logo Para mostrar às pessoas que conseguiu fazer aquilo Então vocês podem ver que o vídeo parece ser realmente bem verídico E o cara mexeu em várias funcionalidades aí do Android Inclusive o recurso exclusivo da versão 7.0 do Android Que é a possibilidade de utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo Com o recurso Multi Windows Que mostra dois aplicativos ao mesmo tempo ali na tela dividida É um recurso muito interessante Mas para um aparelho de tela de 4.0 polegadas Não é tão intuitivo utilizar esse recurso Seria interessante utilizar um aparelho com tela de 5.5 ou 5.7 Como é o caso do Lumia 640 XL O recurso Multi Windows ficaria bom em uma tela desse tamanho Gigante Enfim, só fiz esse vídeo rápido para divulgar essa informação Que é uma coisa muito interessante Muitas pessoas aqui do canal vão ficar interessadas em saber sobre esse procedimento Não tem nenhuma informação sobre o passo a passo Mas se houver, eu vou divulgar lá no site E também farei um vídeo aqui Mostrando como proceder Se eu não fazer um vídeo, ao menos eu vou divulgar a informação Porque eu não tenho mais cabeça para parar para fazer isso Eu acho que não vale a pena Gastar tanto tempo para instalar o Android A não ser que realmente fique bem estável Em um Lumia 640, como é o caso aqui Se ficar, a gente vai ver lá daqui para frente Por enquanto é só a informação, vocês podem ver Aqui na descrição do vídeo estou colocando um link aí De uma sequência de vídeos que esse cara aí Esse cara habilidoso colocou no YouTube Executando um Android 7.1 Num Lumia 520 525 Eu não sei ao certo se for o 520 ou o 525 São dois aparelhos semelhantes Apenas um tem um G de memória RAM e outro 512 O resto tudo é igual Semelhante à questão de especificações técnicas Então é isso Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like maroto Para me ajudar e fortalecer o canal O tutorial passo a passo pode ser liberado posteriormente E é isso, até a próxima Até a próxima Tchau